Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que tô bem com ela E que a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Antes do calmo cantar Já vou Na noite eu volto pro lar Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no mar O quê? Bastou Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu provei Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço Uma culpa ou coisa assim Eu só sei que tô bem com ela E que a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Eu deixei de ser mentira Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar Antes do calo cantar, ó Já vou A noite eu volto pro lar Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar Bastou Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu provei, provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez sentidos Uma culpa ou coisa assim Eu só sei que tô bem com ela E que a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Só vem que isso por todo mundo Eu deixei de ser vagabundo